Como é triste viver sobre um teto Com alguém que a gente não ama Representa um objeto Só fazendo peso na cama No verão aumenta o calor No inverno aumenta o frio Sem os raios da luz do amor Nosso quarto é tão triste e vazio Minhas noites parecem castigos Os meus dias parecem sem fim Quem não ama está junto comigo Quem deseja está longe de mim Quem eu amo também não consegue Ser feliz por viver sem amor Como eu a sofrer ela segue Respeitando a lei do Senhor Muito breve compreendemos Que o pecado foi bem maior Na maneira em que hoje vivemos Caminhamos para o pior Minhas noites parecem castigos Os meus dias parecem sem fim Quem não ama está junto comigo Quem deseja está longe de mim Música Música Tchau, tchau.